Música Mostramos que telefones pode comprar até 150€ e testamos o 4xHD, o topo de gama da LG. Bem-vindos a mais um Exame Informática TV, este programa começa com a resposta à questão se vale mesmo a pena ter um topo de gama Android. Tempo agora para conhecermos alguns modelos que custam abaixo dos 150€ e que vão surpreendê-lo. Música Bastante pequeno, o Explorer leva-se facilmente em qualquer bolso e ajusta-se bem à mão. Como sempre na HTC, o ecrã apresenta boa qualidade e a resolução adequada às expectativas. Quer isto dizer que permite uma boa experiência de utilização. Aliás, os ângulos de visão são dos melhores deste teste que vimos neste comparativo. Destacamos o anel inicial que permite acender rapidamente a aplicações definidas e o desenho do teclado tátil que é generoso o suficiente para que possamos escrever rapidamente. Temos pena que o cartão microSD não esteja acessível de forma fácil, mas queremos destacar o resultado obtido no teste Quadrant, que veio comprovar aquilo que podemos testemunhar na utilização. Este é um terminal bastante rápido. O Explorer é um bom telefone para quem procura algum desempenho a preço acessível e muita facilidade de utilização. Música O Barcelona tem um ar de telefone de topo, mas quando lhe pegamos percebemos que os materiais não acompanham o aspecto. Ainda assim, tem um ecrã brilhante e de elevada resolução, o que o deixa acima de todos os outros deste teste. A experiência de utilização é boa. No entanto, o Barcelona merecia uma versão atual do seu processador, pois notámos alguma lentidão no acesso à web via Wi-Fi. Música O Smart A7 é quase único neste comparativo, visto ter teclado coeritivo físico. E vamos começar por aí. As teclas são úteis para quem escreve muito. Infelizmente, as do A7 estão demasiado próximas, o que pode atrapalhar quem tem os dedos maiores. A qualidade de construção deste terminal não é particularmente interessante, porque os materiais não são muito resistentes. A velocidade também não é o seu ponto forte. No entanto, é dos telefones mais baratos do teste, tem desempenho melhor que alguns dos outros telefones e até o ecrã consegue ter mais resolução que alguns deste teste. Pelo que, em resumo, pode ser uma boa opção para os fãs de telefones com teclado. Música Sem dúvida, o melhor telefone deste teste. O pequeno Live tem a cara de elevada resolução e uma qualidade de construção acima da média. Nota-se na resistência dos materiais utilizados. No topo, o botão Walkman leva-nos diretamente para o player de música e aqui temos de destacar a elevada qualidade de som deste telefone. O Live usa a mesma interface que a Sony desenhou para o Xperia Mini. Queres dizer que há, nos quatro cantos do ecrã, atalhos rápidos que melhoram mesmo o fluxo de trabalho. Basta tocar-lhe para aceder a aplicações e a funções-chave. Vimos vídeos com direita flash, navegámos na web e utilizámos o pequeno teclado tátil. Tudo sem problemas. Queremos destacar o comportamento da câmera que, como é habitual neste fabricante, é bastante boa. Para terminar, encontra este telefone a um preço muito apelativo, algo que está certamente relacionado com o fim da Sony Ericsson e a passagem para a Sony Mobile, havendo que escoar o produto. É, pois, um excelente telefone para o preço pedido e vence destacado este teste. Música Os smartphones podem ser, e são, muito poderosos mas o que nos interessa mesmo é saber tudo aquilo que conseguimos fazer com eles. Vamos agora conhecer uma seleção de aplicações escolhidas pela exame informática para o sistema operativo Android. Temple Run é um jogo muito viciante. Você é um explorador que roubou um ídolo sagrado. Agora, há que correr para fugir aos macacos diabólicos que o perseguem até à exaustão. Tem de saltar, escolgar e virar a grande velocidade. Todo o aspecto do jogo faz lembrar a saga Indiana Jones. Toda a atualidade que lhe interessa é mostrada num leitor muito bem desenhado pela Google. O melhor é que pode sincronizar o Currents antes de sair de casa e todos os conteúdos vão ser descarregados para o telefone ou tablet. Depois, pode ler à vontade sem ser necessário ligar-se à internet. É a aplicação Google Reader para o seu telefone e tablet. Quer isto dizer que todas as suas fontes estão disponíveis e pode ler confortavelmente no seu dispositivo em qualquer local. Liga Portugal é para quem gosta de futebol. Esta app dá-lhe todas as informações sobre as diversas competições que se disputam em Portugal, por menores das equipas e as notícias mais importantes. Está a ouvir uma música de que gosta mas não faz ideia de quem é o artista ou o nome da canção? Não se preocupe. Liga o Shazam e use o telefone ou o tablet para identificar essa faixa. Rapidamente a aplicação diz-lhe tudo. Os fãs de cinema não podem passar sem a aplicação oficial da Internet Movie Database. Tem aqui todos os trailers, notícias e informações sobre os filmes e séries de TV que estão a passar, já passaram ou ainda vão passar nos ecrãs do cinema ou televisão. Começámos este programa com um comparativo a smartphones Android abaixo dos 150 euros e vamos terminar com um topo de gama destinado a quem não olha a preço. Este é o novo LG Máximo 4xHD, um telefone com um processador muito avançado e com ecrã de alta definição. Já sabe que todas estas informações estão sempre na revista ou em examoinformatica.pt. O Máximo 4xHD parece muito com o Prada também da LG, mas um olhar mais atento começa a mostrar as diferenças. De lado, este terminal tem duas finas barras metálicas e à frente, em baixo, não há qualquer tipo de botão físico, é tudo tátil. O ecrã de 4,7 polegadas é de elevada resolução e tem formato 16x9. A experiência é muito boa, mas gostávamos que as cores apresentadas fossem mais vivas, embora reconheçamos que quem gosta de cores mais naturais vai ficar bem impressionado. No entanto, temos de dizer que o contraste deste terminal é muito bom, dos melhores que temos visto em smartphones de última geração. Não há muito a dizer sobre o desempenho do Máximo 4xHD. Está ao nível dos rivais direitos. Os resultados que obtivemos nos testes confirmam-no. Temos ainda de falar do comportamento da câmera principal. Os 8 megapixels produzem excelentes fotos e vídeos. A LG personaliza o Android, mas em nossa opinião está longe daquilo que a Sony, HTC e Samsung fazem. Esses fabricantes vão mais a fundo na interface e nas aplicações fornecidas. Por exemplo, gostávamos que a LG juntasse todas as redes sociais e contas de e-mail num único feed. Em conclusão, o Máximo 4xHD é um telefone muito rápido e com bom ecrã, mas falta-lhe o design e a experiência Android que está nos rivais mais diretos, Samsung, Sony e HTC. Máximo 4xHD é um telefone muito rápido e com bom ecrã,